Primeiro, vamos ao boa noite e agradecimentos aos participantes da Roda hoje, começando pelo deputado Joaquim Passarinho, do PL. O deputado Passarinho preside a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Agradecemos a disposição e lhe damos boa noite, deputado. Boa noite, William. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Daniel Ritner, de Brasília, conosco, nosso diretor de jornalismo lá. Thaís Herédia comigo e Caio Junqueira comigo aqui na bancada em São Paulo. Parlamentares que defendem a manutenção do PERSI dizem já ter mais de 300 assinaturas no manifesto de apoio a esse benefício fiscal. Hoje, o setor todo se mobilizou em resposta à afirmação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que há suspeitas de irregularidades nesse programa. Confira na reportagem de Carol Rosito. Quase mil trabalhadores, segundo o setor, participaram do ato em Brasília que encheu um dos auditórios no Congresso. Foram recebidos pelas frentes parlamentares contrárias à tentativa do governo de encerrar o programa de socorro aos eventos. A senadora Daniela Ribeiro, relatora do PERSI no Senado, disse que vai convocar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para apresentar os dados da pasta sobre o programa na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Haddad afirma que o PERSI pode ter sido usado pelas empresas para lavagem de dinheiro, após um custo muito acima do estimado. Segundo a Fazenda, a renúncia fiscal contabilizou ao todo R$ 17 bilhões no ano passado. O projetado seria de apenas R$ 4 bilhões. O que a Receita Federal faz como rotina, diante do quadro do PERSI, que é um quadro muito grave, mais R$ 17 bilhões de renúncia, é levar os dados para o setor de inteligência da Receita Federal, que vai apurar possíveis irregularidades. E há indícios de que isso aconteceu. O programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PERSI, foi criado em 2021 no governo Bolsonaro, para atender o setor mais impactado pela pandemia e que ainda se recupera da crise. As empresas dizem que carregam até hoje o endividamento de empréstimos parcelados ao longo dos anos e que o benefício é essencial não só para honrar os compromissos, mas também para continuar investindo. O PERSI permitiu a renegociação especial das dívidas contraídas até 2022 e zerou as alíquotas por 60 meses do PIS-PASEP, COFINS, Contribuição Social sobre Lucro Líquido e do Imposto de Renda. Em dezembro do ano passado, o setor foi surpreendido com uma medida provisória que estabelecia o fim gradual do PERSI até o fim de 2024. É a mesma que determina a reoneração da folha de pagamento. Após pressão do Congresso, Haddad sinalizou que vai enviar um projeto de lei para tratar da reoneração, mas manteria o PERSI na MP. Bom, eu espero agora, pessoal, que vocês tenham uma ideia do que é o PERSI. Ninguém sabia muito bem o que era o PERSI, fora as pessoas diretamente ligadas ao setor em questão. Agora, os números são importantes para a gente entender o que está sendo discutido e a Thais Herédia preparou para nós esse tipo de material. Thais. William, é um dado que foi me passado pelo próprio setor, pela Associação Brasileira de Produtores de Eventos, e mostra como foi o desempenho do setor no ano passado. Veja, a criação de empregos, na comparação com 2021, foi de uma alta de mais de 60%. Foram criados empregos formais no ano passado para o setor de eventos, quase 30 mil vagas. Aqui estou falando dos formais porque é um setor que ainda tem uma boa parte da sua operação informal. Portanto, é um crescimento muito forte. Quando eles tratam sobre o consumo do setor de eventos, que trata ali de toda a cadeia, uma alta expressiva de consumo de mais de 11%. Então, esse resultado é um resultado que, primeiro, explica parte do aumento da renúncia tributária, essa que reclama o ministro da Fazenda. Quer dizer, a expectativa era que a renúncia fosse de 4 bi. Agora, um setor que cresce desse tamanho, a base de renúncia recalatória, ela aumenta naturalmente. Talvez, quando o programa foi desenhado, não se esperava que o setor fosse crescer tanto. E, segundo, também levanta, como me disseram alguns economistas hoje, a pergunta sobre ele ainda é necessário ou o setor já conseguiu pegar o seu ritmo de volta. Vamos passar a pergunta, então, para o deputado Joaquim Passarinho, do PL, já o apresentamos. Ele preside a Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Deputado, muitas políticas públicas no Brasil, emergenciais, acabam ficando perenes, acabam ficando permanentes. Seria o caso agora de acabar com essa? Bom, primeiro, eu queria começar com uma preliminar. Você colocou isso bem no início. A primeira discussão que nós estamos tendo no Congresso é o uso de uma mídia provisória para passar por cima de uma decisão do Congresso Nacional. A mídia provisória não foi feita para isso. Ela foi feita para que, num vácuo legislativo, algo emergencial do governo, o governo se levou na lança em mão para preencher aquele vácuo legislativo. Agora, tanto o assunto da desoneração da Folha como o assunto do PSI foram deliberados por ampla maioria do Congresso Nacional, em relação com vetos e derrubada de vetos. E, logo depois, dois dias depois, o governo imedita uma mídia provisória que contradiz, que se opõe ao deliberado pelo Congresso Nacional. E a nossa discussão é essa. Primeiro, da forma. Acho que o Congresso está pronto para discutir com o governo qualquer alteração no programa, desde que ele venha em forma de projeto de lei, para que esse debate seja feito. E, durante o debate que foi feito no Congresso Nacional, o governo nunca apareceu com essas observações que a gente está falando, tanto na desoneração da Folha como no PSI. E eu ouvi uma declaração agora, que vocês colocaram, do ministro, que há desvio no PSI. E, por isso, quero acabar com o PSI. Mas também ouvi ontem uma fala do governo de que eles vão rever 7 milhões de Bolsas Famílias. Será que eles vão acabar com a Bolsa Família também? Então, não é porque há algum desvio, não estamos defendendo os desvios. Eu acho que quem desviou tem que pagar por isso. Mas é um setor que foi o mais atingido, que ainda está em recuperação. Muitas das empresas tiveram que tomar empréstimo na época da pandemia para poder sobreviver, porque ninguém sabia o tempo daquilo ia acontecer. Foi o primeiro a parar, o último a voltar. Então, por isso que o Congresso entendeu que poderia estender mais um pouco essa política pública, porque você tem razão. Aqui no Brasil eu tenho esse costume. aquilo que é emergencial, para vir temporário, acaba virando definitivo. Mas essa discussão o governo nunca teve com o Congresso. O que falta é diálogo do governo. Na hora certa, o governo perde o time. E depois entra com medida de força. E isso que o Congresso não está aceitando. Deputado Caio, vale fazer a pergunta. Deputado, boa noite. Vamos considerar que os argumentos do governo em relação ao conteúdo, não a forma, a forma eu super concordo com o senhor, mas em relação ao conteúdo sejam corretos. Vamos supor que o PS virou uma lavanderia de dinheiro. É um motivo suficiente para acabar com o programa? Não, acho que nós temos que ajustar o programa. Nós não vamos ajustar a forma da provisória. É isso que eu estou falando. Nós precisamos discutir isso, discutir com o setor. E o setor está pronto para discutir. Ninguém está defendendo lavagem de dinheiro, ninguém está defendendo se usar o dinheiro de forma incorreta. Nós queremos apenas que aqueles setores que realmente precisam sejam atingidos. E, volto a dizer, durante o debate, o governo não apresentou, o governo não participou. E esses assuntos foram votados, inclusive, com apoio da base do governo e dos líderes do governo. Alguma coisa está errada. Ou os líderes do governo não conversam com o governo, ou o governo está vendo e deixando passar tudo o que acontece no Congresso Nacional sem ter uma preocupação com o resultado. Então, se os dados do governo são verdade, vamos discuti-los, mas de uma forma coerente em cima de um projeto de lei, não de uma provisória, editada no dia 28 de dezembro, não apagada as luzes, em que pegou todo mundo de surpresa, sem nenhum tipo de diálogo com o Congresso Nacional. Daniel? Deputado, boa noite. Esses dias eu estava conversando com um ministro, ministro político, com um mandato no Congresso, licenciado, que fazia a seguinte avaliação. A equipe econômica e a Fazenda precisam entender que o PERSI não vai acabar como eles querem. Mas o Congresso também precisa entender que o PERSI não vai continuar do jeito que eles querem. Um meio do caminho será necessário. Isso é politicamente o que vai acontecer. É isso mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que o diálogo sim. Desde que a gente põe na mesa, a gente sente o Congresso, o governo e o setor, se discuta isso, vou dizer, nós estamos prontos para fazer essa avaliação, seja a desoneração da Folha, mas que venha da maneira correta, no timing correto. O que o governo não faz é não sentar na mesa, não aceita, não sentando na mesa, ele não consegue trazer à clara para nós essa situação, deixa a coisa acontecer e faz de maneira abrupta. Acho que nós temos que entender que o governo fala em renúncia, mas quando eu falo em renúncia, não tem garantia de recebimento. Não quer dizer que todos esses eventos aconteceriam se não houvesse o PERSI. Muito disso aconteceu por causa do PERSI. Os eventos aconteceram por causa do PERSI. Sem o PERSI, muitos desses eventos poderiam não ter acontecido. E não tendo acontecido, não teria arrecadação para o governo. E fora isso, o governo não leva em conta aquilo que foi colocado há pouco. A geração de emprego, não só os empregos formais, que são muito importantes, mas principalmente os empregos informados, a geração de renda informal. Atrás dos eventos, existe uma cadeia de empregos, de geração de renda, e dos informais que trabalham nesse mercado. É muito mais informal do que formal, mas isso distribui renda, isso ajuda o mercado a aquecer. Eu acho que o PERSI precisa ser aprimorado, mas num debate, num diálogo, e não na força. Daís? Deputado, boa noite. Obrigada por participar aqui conosco. Não houve diálogo até aqui, mas e a partir daqui? O diálogo vai acontecer? Você soube que a gente já entendeu aqui a questão da forma, a gente vem discutindo aqui no WW, desde o final do ano passado, a forma para também acabar com a desoneração da folha de pagamento. Foi o mesmo instrumento, e agora chegamos a um debate do PERSI. Então, queria entender qual é a disposição do Congresso, e realmente o senhor falou agora há pouco, mandar projeto de lei e tudo mais, mas há uma disposição do Congresso em rever a necessidade do programa? Com certeza. Eu acho que se nós tivermos esses números que o governo está colocando, sentarmos na mesa com o governo, o governo não trouxerá o Congresso e debater o tema, nós estamos prontos ao vivo. Mas isso não se faz, vou dizer, com medida provisória, com prazo determinado e com vigência imediata, passando por cima da decisão, vou dizer, do Congresso. Então, da mesma forma que o governo já se curvou, já entendeu que ele precisa retirar a desoneração da folha, eu acho que ele precisa retirar também o PERSI, fazer isso num projeto específico, para que a gente possa debater, acho que tem toda a boa vontade do governo, do Congresso. O Congresso não estaria para prejudicar o governo, o Congresso estaria para poder colaborar, desde que nós sejamos ensejados para isso, sejamos consultados, que os números venham à tona. O governo fala em números e não traz as planilhas, não traz a explicação, não traz a conversa, não chama o setor para conversar, vou dizer, foi feita de uma maneira errada, e tudo aquilo que começa errado vai terminar errado. Eu acho que o governo tem que entender essa posição, eu acho que os recados foram dados, volto a dizer, o PERSI foi aprovado, não foi por oposição, foi pelo próprio governo, pela própria base do governo, que não está se entendendo. O governo está batendo cabeça, e com isso vai perder sempre. Deputado, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação e disposição de participar da nossa roda aqui no WWW, deputado Joaquim Passarinho, do PL, preside a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, e lhe desejar boa noite. Boa noite, obrigado a todos. Daniel, é possível explicar essa desarticulação que a gente nota? Na conversa que acabamos de ter com o deputado, fica patente da maneira como ele descreve os fatos, como o governo, primeiro, deixa passar os prazos. Segundo, ao deixar passar os prazos, ele comete erros formais, ele aponta e parece que isto é uma reclamação geral no Congresso, sabiam perfeitamente o governo, dos prazos e dos cronogramas, deixaram passar, e aí tentaram corrigir isso por cima de uma decisão já tomada. Como é que se entende isso? Isso pegou extremamente mal mesmo. Inclusive porque hoje, William, o governo não tem o mesmo poder sobre deputados e senadores que tinha no passado. Cada deputado, só para a gente ter uma ideia, tem 60 milhões de reais por ano em emendas impositivas, que independem de o presidente querer, o presidente da República querer, o Ministério da Fazenda querer, ou até mesmo o presidente da Câmara dos Deputados querer, que se empenhe, que se gaste isso. O deputado hoje tem muito mais poder do que tinha antes. E também precisa responder aos seus públicos, aos seus eleitores e a lobbies, lobbies que são muito importantes e muito pesados. Um que é fortíssimo é da indústria, do comércio, do setor de eventos, do turismo, todos estão ali manifestados no Congresso. E aí, quando o governo passa por cima, por meio de uma medida provisória, não dá para imaginar que a contra, que a reação, que o contra-argumento ali, não vai fazer esses deputados se mobilizarem muito como foi o caso. E um dos aspectos que mais tem desagradado a cúpula do Congresso tem sido descumprimento de acordos. Dentro desse chapéu de descumprimento de acordos, estão situações em que o Congresso aprova alguma coisa e o governo, sem dizer antecipadamente, veta. Veta e depois propõe uma outra solução que desagrada o Congresso. Por que nós estamos dando... Perdoem. Tanto destaque ao assunto, Caio. Ele está pegando feições de um caso de polícia. O ministro Haddad tinha dito isso em conversas reservadas, as conversas reservadas evidentemente vazaram, talvez o que todo mundo sabe que acontece em Brasília, vaza qualquer conversa particular entre integrantes de um poder e do outro. E aí vem o ministro hoje há pouco e confirma, sim, vai haver uma investigação sobre desvios. Onde que vamos chegar? Bom, William, de quanta forma o deputado está tudo correto. O que parece estar havendo é que o governo tem, a partir de uma denúncia anônima, foi uma denúncia anônima que surgiu tudo isso, é muita... Isso é novidade. É. Essa história do PES, as denúncias sobre lavagem de dinheiro no PES, chegam à Receita Federal a partir de uma denúncia anônima. E o governo começa a se debruçar sobre isso, pega esse calhamaço, esse dossiê, vamos chamar assim, essa denúncia, e passa também, primeiro, a avaliar que aquilo tem um potencial destrutivo muito alto, mas que, dois, aquilo pode virar um bom argumento para conseguir convencer um Congresso refratário a fazer mudanças no programa. Tem uma expectativa, inclusive o que eu ouvi hoje, inclusive da Polícia Federal, entrar nessa apuração. Tem essa possibilidade da Receita, porque a Receita, o que eu ouvi, não consegue apurar sozinha o que ela tem na mão enquanto denúncia. Logo, isso significa que, sozinho, o Ministério da Fazenda não consegue provar o que ele está acusando. Ele está falando o seguinte, tem uma lei que isenta de 100% de tributos federais, e aí tem gente usando essa brecha para lavar dinheiro. E, por outro lado, muita gente também, principalmente no governo, onde eu me dediquei hoje a conversar, achando que tem muita gente diretamente relacionada ao setor de eventos dentro do Congresso, e utilizando e querendo prorrogar um benefício, seja para fins próprios... No fundo, em causa própria. Em causa própria, ou de aliados, ou de financiadores de campanha. Vamos lembrar que é um ano de eleição, vamos lembrar que é um ano que tem muito evento. Então, eu estou colocando, enquanto apuração, não estou fazendo juízo de valor. O que eu tenho ouvido ali no governo. Uma potencial bola de neve com um potencial destrutivo muito grande, sendo capaz de ser utilizada como um bom argumento político para convencer o Congresso justamente a rever esses pontos e o programa. É isso? William, não faz nenhum sentido um governo que tem... A Receita Federal Brasileira é muito boa. Ela é muito boa para arrecadar. Ela tem bons tentáculos no Brasil. E não faz sentido um governo ter uma programação de 4 bilhões de renúncias virar 17. Não faz nenhum sentido. É óbvio que tem alguma coisa equivocada aí. Agora, de novo, a gente volta para falar da forma. A forma de dizer, olha, tem lavagem de dinheiro, quer dizer, transformar uma coisa que chama a atenção, que realmente não faz sentido, que pode conversar um pouquinho com a performance do setor no ano, pode conversar um pouquinho com a informalidade. Sempre tem alguém querendo tirar algum proveito, mas a discrepância é tão grande que se já estava atrapalhado o diálogo, não podia piorar. E sem falar da MP, de CIPRI, e medida provisória. Porque na prática, o que o governo está fazendo é falando, parece ser esse o script, vocês querem continuar com o programa corrupto? É, exato. No limite é isso. No limite não. Eu ia chegar nisso. Diz o que se trata. Está passando de insinuação para acusação. Eu ia chegar nisso. Então, assim, a forma, né? Já estava ruim o diálogo, ainda conseguiu piorar para transformar nisso? Dizer, olha, veja bem, não é que o setor não precisa mais, mas será que não é porque estão usando isso para, de novo, nas costas da viúva e tal? Então, assim, a batata está na mão do ministro Haddad. É ele quem vai ter que elucidar esse negócio. Daniel, só uma coisa engraçada, como isso foi mal conduzido da porta do Ministério da Fazenda para fora, né? Pode ter indício, pode ter problema mesmo de uso desses recursos, lavagem de dinheiro, é uma suspeita que você tem que investigar. Agora, algumas semanas, meses, pelo menos, é algo que se falava ali no Ministério da Fazenda. Se falava ali pelos corredores, a gente com responsabilidade não publica também qualquer coisa. agora, em setembro, em setembro do ano passado, a Receita Federal soltou uma nota que hoje faz todo sentido, porque ninguém entendeu, né? Por que a Receita soltou essa nota? Dizendo que informava o envio de comunicados aos contribuintes sobre utilização indevida dos benefícios fiscais concedidos pelo PERSI. Isso saiu da Receita Federal como um alerta, sem dizer muita coisa, setembro do ano passado. Caiu. É isso que me diz o setor, que essa conversa começou já no final do ano passado, antes do ano acabar. Caiu, o que a gente viu, inclusive, nas palavras do deputado que nós convidamos a participar da roda, é a capacidade de organização desses vários segmentos. Transformaram uma política pública num problema político agora, de relacionamento de dois poderes. Como que você antecipa que essa disputa vai caminhar? Bom, primeiro, eu penso que isso precisa vir à tona, de alguma maneira. O governo tem que mostrar o que tem. Não adianta ficar chamando os caras de corruptos e lavadores de dinheiro e utilizar um dinheiro público para fazer maracutaia. Tem que provar, isso tem que vir à tona. Tanto que hoje também, pelo que eu levantei, há essa possibilidade, inclusive nos próximos dias, de abrir. Abrir o que tem. porque senão fica em contexto. Daí, eu tenho dificuldade de te responder porque depende do que eles têm na mão. Não, está claro. Acho que depende. Se for algo monumental, escandaloso, aí o jogo vira a favor do governo. Agora, como é que vai ser tratado formalmente? Vai ser um PL que vai linkar com desoneração, oneração? Já se tem essa informação? Vai ser separado, né, Daniel? Daniel, você já tem isso? Opa. Daniel, repetindo só. para ter falado a nossa falha de comunicação. A minha pergunta é a seguinte. Como é que agora, formalmente, vai se tratar disso? Tivemos dois casos separados até aqui, mas parece que estão juntando. Nós tínhamos oneração, desoneração, há um entendimento inicial que isso vai ser tratado por um projeto de lei. Vem o Pacheco, que anuncia isso. O que acontece com essa questão agora do alívio fiscal para o setor de eventos? Vai entrar nesse pacote? Vai tramitar sozinho? A medida provisória divulgada horas antes do ano se encerrar, no ano passado, tinha esses três pontos. Eram três pontos. Reoneração da Folha, compensações tributárias, colocando um limite para as compensações que havia, e o fim antecipado do Pérsio. O Congresso, a reação do Congresso fez com que a reoneração seja tratada a partir de um projeto de lei. Isso vai ficar pelo projeto de lei. A ideia, a insistência do governo, a decisão ainda vai ficar com o presidente, obviamente, como tudo. Mas a sugestão que se vai fazer para o presidente é que se mantenha a medida provisória sem a reoneração, mas com o Pérsio e com as compensações tributárias.